Lisboa Cheira a terra prometida Profissões sem cheio de esboaí Nasce a biela mais escondida Cheira a índices com elas e aqui Cabeu de uma árvore montada Cheira bem com a terra, cheira a Lisboa Uma rosa apurrinha da barriada Cheira bem com a terra de esboa A fragata que se quer em uma froa A barriga que veio a passar Bora, bora! Era o banho que são de Lisboa Que se mantém cheio de esboa e de mal